Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha prática para vocês estarem fazendo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada de brócolis que é uma delícia. Para essa receita de salada de brócolis nós vamos precisar de um brócolis inteiro picado, tá vendo? Você pica em tamanhos assim depois de você deixar ele meia hora numa água com vinagre ou numa água com cloro para ele eliminar as bactérias. Você escorre e reserva. Aqui eu tenho salsinha, coentro e cebolinha a gosto, em média de 3 a 4 colheres de sopa, uma cebola média picada bem miudinho, 50 ml de azeite, suco de 1 limão fruta e aqui eu tenho uma colher de café de tempero baiano, uma colher de sobremesa de tempero para salada pronto que a gente já compra no mercado. Se você não gostar desse tempero pronto para salada, você pode estar colocando o sal ao seu gosto, tá bom? Aqui eu tenho uma colher de sobremesa também de orégano. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a salada que é deliciosa e já já eu volto. Olha só, aqui em uma panela que você veja que cabe o seu brócoli, você vai colocar um litro de água. Essa água está em temperatura ambiente e nós vamos colocar o nosso brócoli aqui dentro que já foi higienizado e picado no tamanho que você gostar. Agora nós vamos levar esse brócoli ao fogo para ferver por apenas três minutinhos, mas se você tiver uma panela que cozinha no vapor, você pode cozinhar esse brócoli no vapor, mas não para ele ficar muito molinho, para ele ficar mais ou menos al dente, tá bom? Então vamos lá? Olha só, já trouxe para o fogo, vou deixar em fogo alto mesmo, eu vou tampar a panela e vou deixar ele ferver por três minutinhos. Três minutinhos é o suficiente para ele ficar al dente, que é da forma que eu quero, tá bom? Se você tiver uma panela que cozinha no vapor, você pode cozinhar no vapor sem problema algum. Então eu vou deixar ele cozinhando aqui e já já eu volto. Olha só, aqui já ferveu por três minutinhos, agora eu vou desligar a água. Como eu disse para você, se você quiser mais molinho, você deixa mais tempo, se você fizer no vapor, você deixa o tempo que você preferir que o seu brócoli fique, ou mais al dente, ou mais molinho, tá bom? Agora aqui para mim já deu o ponto, então eu vou escorrer esse brócoli aqui em um recipiente maior, você vai colocar o brócoli que você já escorreu com a ajuda de uma peneira, tá vendo? Três minutinhos ficou perfeito, agora nós vamos aguardar esfriar e nós vamos temperar essa salada que fica incrível. Olha só, o brócoli já esfriou, tá bem frinha, agora nós vamos começar a temperar. Aqui nós vamos colocar todo esse tempero verde, que pode ser salsinha, cebolinha e coentro, ou um dos três, tá bom? Vamos colocar também a cebola picadinha, quanto menor você picar, mais saboroso fica, vamos mexer bem, dessa forma. Quanto mais verdinho estiver o brócoli, mais gostosa essa salada fica também, mais bonita. Aqui nós vamos colocar o suco do limão, todos esses temperos e vamos regar com azeite, olha que delícia. Vocês não tem noção do sabor dessa salada, que incrível que fica. Fica maravilhosa, quem come adora e eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo agora também fizer na sua casa, hoje mesmo pra janta vai adorar. Mexe bem. Olha só que incrível, que aroma maravilhoso que tá aqui. Esse tempero pra salada, ele dá um sabor incrível pra esse brócoli aqui. Mas como eu disse pra vocês, se vocês não quiserem usar, pode estar colocando só o sal, tá bom? Olha só que maravilhoso. Então agora eu vou deixar uns cinco minutinhos aqui descansando, pra pegar todos esses sabores e já já eu volto pra gente finalizar esse vídeo de hoje, que foi maravilhoso. Olha só o nosso brócoli finalizado. Essa é uma salada fria maravilhosa de brócoli com arrozinho branco, fica maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha só a textura, que incrível que fica. Deixa eu pegar aqui uma garfada pra vocês verem. Olha isso. Eu já andei dando umas garfadas aqui, experimentando, realmente é deliciosa. Façam porque vocês vão adorar. A validade dessa saladinha guardada na sua geladeira é de dois dias, tá bom? Se você quiser dobrar a receita, você pode. Coloque sal ao seu gosto, porque eu coloquei só o tempero pra salada, mas se você achar que não foi o suficiente, você pode estar colocando sal a quantidade que você gostar, tá bom? Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Não esqueça que os vídeos vão lá todos os dias, às 19 horas. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita.